Salve, salve galera do canal Oliveira nas Cidades IBR Vou saindo do núcleo Bandeirante Setor Bernardo Saião, setor gráfico Bernardo Saião Vou fazer um pequeno vídeo aqui na Estrada Parque Núcleo Bandeirante em direção a Taguatinga Aproveitando Uma viagem de serviço aqui ao Bandeirante E vou fazer e enviar para a galera que curte o canal São 11 horas e 43 minutos No dia 20 do 3 de 2017 30 graus em Brasília Nublado, mas muito abafado Vamos acompanhando o canal Compartilhando, comentando Porto Mais um, agora dá uma consulta Uma uma acocrição Arrempeita Foi umopa Um Pirate Normal A pressão Há onde está Algé Um Lubar Segunda Centro Começou uma pequena chuva Uma nuvem só E sempre os vídeos Que eu faço Eu mando um salve A galera assinante E os não assinante Mais curte o canal Dessa vez não é diferente Vou mandar um salve Pro Rogério Topista CCB Sempre um fiel Ao canal Assiste aos vídeos, comenta E aqueles que assistem Meu canal também Dá uma passada no canal Gente fina Rogério, um abraço pra você Tamo junto, parceiro Tem o Lima Curte o canal também Um abraço, Lima Sem falar do meu chará Oliveira Nas estradas É um Gardena de São Paulo Corola Estradeiro Um abraço pra você Grande Rubens Reginaldo Regis Sempre um salve pra essa galera A estrada A estrada parque Núcleo Bandeirante Sempre tem esse trânsito Não muito pesado Mas Um pouco complicado Porque essa Essa rodovia aqui Faz conexão com a 060 Parque-o Am Vou mandar um salve também galera Pra outro que é fiel ao canal E o canal Muito bom também Com vídeos interessantes É o Luciano Muito bom Hoje como vocês Vão observar Nas duas câmeras Que eu estou fazendo vídeo Como hoje Eu estou só de copiloto Que eu estou fazendo vídeo Aqui é a região do Diacho Fundo Diacho Fundo 1 Já chegando próximo Ao Pistão Norte Ao Pistão Sul aliás Agora galera Aqui eu já acessei Aqui é 0,60 No momento E aí E aí E aí E aí